Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, estamos num cenário crítico para o Brasil, para os brasileiros. Bom, hoje, ontem teve a decisão do Supremo Tribunal Federal e, por uma votação de 6 a 5, se deixou de reconhecer o direito de todo cidadão brasileiro pela Constituição Federal, que é a prisão só depois de esgotado todas as instâncias recursais. E o que mais preocupa aí nessa história toda é que, para nós que somos brasileiros, é que houve escancaradamente um uso indevido ali da função dos juízes. Vamos citar só o exemplo da ministra Rosa Verde. Ela disse claramente que o entendimento dela é que a prisão em segunda instância é inconstitucional. Porém, ela disse que no caso do Lula, especificamente no caso do Lula, iria votar pela prisão em segunda instância. Ou seja, ela ressalvou que em todos os outros casos que possam a matéria ser apreciada por ela, ela vai votar que é inconstitucional a prisão em segunda instância, a coordenação em segunda instância. Bom, o que nós podemos perceber com isso aí? Que houve um uso indevido aí do cargo de ministro do Supremo Federal pela ministra Rosa Verde. Ela claramente deixou clara a sua parcialidade, ou seja, que ela está usando o cargo de ministro do Supremo Federal como se pertencesse a ela para as suas conveniências políticos, partidárias e pessoais e ideológicas. Então, assim, o que é mais grave nisso tudo é que as pessoas, o povo brasileiro em geral, não tem consciência de que esta é a maior corrupção. Ou seja, a parcialidade do judiciário é a maior corrupção que pode existir numa sociedade. Porque, obviamente, que um juiz, um desembargador e um ministro, ele não pode usar o cargo público ao qual ele foi investido para as suas conveniências políticos, partidárias e ideológicas. Então, se ela tem o convencimento de que a prisão em segunda instância é inconstitucional, ela deveria fazê-lo no caso do ex-presidente Lula. Bom, então isso aí é uma questão importante a ser esclarecida. Só que nós temos que esclarecer outras coisas também. A questão do fascismo. A questão do fascismo implica na imbecilização de toda uma sociedade. Por exemplo, a sociedade alemã, que não podemos dizer que o povo alemão seja mais inteligente que o povo brasileiro, mas podemos dizer que é um povo que tem um nível de formação e escolaridade melhor do que o povo brasileiro. E o povo alemão, ele foi imbecilizado de uma tal forma, a ponto de crer que a solução de todos os problemas da Alemanha seria o extermínio, a execução em massa. O que depois ficou chamado de um holocausto dos judeus. Então, nós vemos hoje, sim, aquelas cenas chocantes de milhares e milhares de judeus sendo levados para câmeras de gás e etc, etc, etc. Então, ou seja, veja como são as coisas. Como uma sociedade é imbecilizada a um ponto, como foi a sociedade alemã, de achar que o extermínio dos judeus seria a solução de todos os problemas da Alemanha. Então, hoje no Brasil, ou seja, evidentemente que foi um jornalismo de guerra onde se pregou todo esse ódio aos judeus. E a sociedade alemã, não apenas o Hitler, era amplamente favorável àquele tipo de execução, àquele tipo de extermínio. Então, hoje no Brasil, essa condenação do Lula, ela deixa claro o seguinte. Primeiro, que o Lula vai se tornar um mito, caso confirme a sua prisão. Isso não é ruim para a biografia do Lula, ao contrário. Um líder popular ser preso num estado de exceção como é, ou seja, numa ditadura como é hoje no Brasil, é até um, vamos dizer assim, um ganho no currículo do Lula. Tá certo? Ele deixa de ser apenas um líder popular para ser um mito. Tá? Como foi Nelson Mandela e todos os outros que foram presos políticos. Tá certo? Então, isso fortalece a candidatura do Lula e fortalece o PT. Até por um judiciário desse, com esse tipo de pronunciamento da ministra Rosa Velho, se vê que não é um tribunal superior. É um tribunal canguru. Ou seja, o mundo todo sabe disso. Que é um tribunal canguru em que houve uma ordem, né? E essa ordem é importante que o povo brasileiro entenda, dos americanos. Houve uma ordem de Donald Trump para a condenação de Lula. Os americanos não querem que o Lula seja candidato no Brasil. E ele vai ser preso, independente de ter ou não prova dele. Então, vamos ver aí o que que hoje justifica esse fascismo no Brasil e esse jornalismo de guerra no Brasil. Então, são três ódios. O ódio é o PT e é o Lula. Vamos falar primeiro desse ódio. Então, se vende a ideia de que o PT seria um partido comunista e um partido revolucionário. Isso não é verdade. Tá certo? O PT é um partido meramente parlamentar e eleitoral. A agenda que o PT implementou no governo, no todo mundo, seria uma agenda de direita. É de esquerda aqui no Brasil em função do atraso da sociedade brasileira, que é uma sociedade onde a mentalidade da escravidão, de casa grande e senzala, ainda continua existindo. A verdade é essa. Então, nós não estamos numa civilização no Brasil. Nós estamos numa selva, numa barbárie. Então, a agenda do governo PT, Lula e Dilma, foi uma agenda de direita. E que agenda foi essa? Então, primeiro, para a gente falar disso, vamos falar do que se entende por democracia. Tal como na Grécia Antiga, a democracia era para os homens livres, as mulheres e os escravos ficavam de fora da democracia, A democracia, nesses tempos atuais, no capitalismo, os trabalhadores ficam de fora. O que nós chamamos de democracia é a disputa em setores da burguesia para ver quem vai dar as regras da economia do país, daquele país. Tá certo? Então, nós temos a burguesia do setor privado, do setor financeiro e do setor produtivo. Desse setor produtivo, você tem comércio, o agronegócio, a indústria e a prestação de serviços. E entre esses setores, você tem aqueles que estão voltados para a economia interna e aqueles que estão voltados para a economia externa. Ou seja, são setores diferentes, ou seja, você privilegiar o capital financeiro, você está em detrimento do capital produtivo. Você privilegiar a produção interna, você está adotando medidas que vão prejudicar aqueles que exportam, que são voltados para a exportação. No caso brasileiro, 90% da economia brasileira é mercado interno. Então, o governo PT foi um governo nacionalista. Ou seja, um governo voltado para o desenvolvimento dos setores efetivamente produtivos nacionais. Tanto do pequeno empresário, médio empresário, como o grande empresário. Que já estavam, grupos que já estavam consolidados no Brasil. Seja no setor da construção civil, como o Debreche, Camargo Correio, etc. Seja no setor da indústria naval, enfim, seja do projeto nuclear, seja do petróleo e gás, enfim, a Petrobras. E isso tudo, a mando dos americanos, a Lava Jato, onde tem suspeitas que os principais agentes da Lava Jato sejam agentes dos interesses americanos aqui no Brasil, esses setores foram destroçados aí. Então, ou seja, a agenda do governo PT e Lulidismo foi uma agenda de direita. Ou seja, os trabalhadores foram privilegiados indiretamente pelo incremento da atividade econômica, pela maior oferta de empregos, pela maior demanda dos setores voltados por interesse de uma burguesia nacional. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa aí. E o segundo ódio aí que é vendido no Brasil é o ódio ao Brasil e aos brasileiros. Hoje, quem mais odeia o Brasil e os brasileiros são os próprios brasileiros. Quem mais fala mal do Brasil e dos brasileiros são os próprios brasileiros. Então, por que isso? Por que isso? Para que a população aceite de uma forma até obtusa a entrega de todas as riquezas. Como estão sendo entregas? Só o pré-sal é uma riqueza incalculável. Hoje, o pré-sal está na mão dos americanos, dos chineses, dos italianos e dos canadenses. Não está mais na mão dos brasileiros. Fora tantas outras riquezas que estão sendo privatizadas aí no governo Teme. Então, ou seja, esse é o segundo ódio aí que está sendo disseminado no Brasil. O terceiro ódio é um ódio ao político e às políticas e aos partidos políticos. Para que gere-se uma descrença em relação à política, aos partidos políticos, para que se criem ideologias fascistas até de intervenção militar. Só que no período aí de intervenção militar, além de atraso, foi um dos períodos de maior corrupção no Brasil. Até porque essa corrupção não poderia ser denunciada. Então, esse é o terceiro ódio aí. Então, é importante que se tenha noção que essas decisões, né? Essas decisões e a própria condenação do Lula não vai afetar o Lula. Até porque o Lula, isso só prova que o Lula é maior do que o Brasil. Até porque não tem mais Brasil. É apenas uma faixa de terra, hoje anexada aos interesses americanos. Tá certo? Então, o Lula vai entrar para a história aí como uma arte e tal. A questão é que os brasileiros entenderem que com a entrega, por que que o alva o Lula? Porque o Lula representa uma remota possibilidade de resistência das entregas de todas as nossas riquezas. Hoje, através dessa imbecilização, a população pensa, temos que privatizar tudo. Temos que privatizar tudo. Estão sendo entregues o pré-sal, a Petrobras, a Eletrobras, a Casa da Moeda, enfim. N empresas públicas que são riquezas de um país e, consequentemente, de um povo. E um povo sem riqueza, um país sem riqueza, é um povo escravizado. É o que vai acontecer com o Brasil. Além da barbárie que vai se instalar aqui com a volta da fome, da miséria, desemprego, que já vem aí em escala galopante, através do governo Temer. E o que mais preocupa é isso, que a população hoje não tem consciência. A população, assim, está entorpecida. É igual você estivesse na sua casa, entorpecido e entrasse terceiros na sua casa e levasse tudo. Sua geladeira, seu fogão, seu micro-ondas, tá certo? Seu carro. E você ali, num processo sonolento, não tomasse nenhuma reação contra isso. Então, é isso que está acontecendo com o Brasil. A população brasileira está sendo imbecilizada por um jornalismo de guerra da mídia, com ódio, com cegueira, para que sejam entregues todas as nossas riquezas aqui. Então, é importante que a população tenha essa consciência. Ou seja, hoje os Estados Unidos estão sendo engolidos pela China. E a anexação do território brasileiro e de todas as riquezas pelas corporações americanas, pelos americanos, é estratégico para eles, no sentido de se contrapor a essa ofensiva chinesa de domínio de mercados e do próprio mundo. Então, assim, é importante que a população entenda isso. Ou seja, hoje, você que não tem consciência disso, é importante que você reflita sobre isso. Então, não se deixe levar por essa campanha de ódio. Até porque o ódio é uma falta de inteligência de quem tem o ódio, tá certo? Procure refletir melhor, procure raciocinar melhor. O Lula não perde, quem perde é você. O Lula se torna um mito, caso seja preso. Você se torna apenas alguém de um país colonizado ou alguém que sonha em sair do Brasil porque instituições não funcionam, porque você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem transporte público. Você não tem nada. E você sabe disso. E que hoje o Lula representa a esperança de que o brasileiro possa ter um Brasil voltado para os interesses do Brasil e dos brasileiros e não para os interesses americanos, como é o caso do sério do juiz Sérgio Moro, que sempre vai para os Estados Unidos, do ministro do Supremo Barroso, que é da escola de Oxford. Enfim, todos esses que são muito mais americanos do que brasileiros. Então se você é brasileiro, se você não quer sair do país, procure refletir melhor sobre tudo isso aí. É uma sugestão que eu te faço. Então obrigado aí meus amigos e minhas amigas aí da internet e até a próxima.